Oi pessoal, hoje eu tô gravando um vídeo de recebidos de agosto de 2016, então vem comigo! Então pessoal, eu vou mostrar alguns recebidos que eu ganhei. Ó, esse daqui é o primeiro, que eu vou mostrar. Isso daqui pessoal, é de fazer sorvetinho que eu vou fazer aqui no canal. É as forminhas de sorvete, olha essa coisa aqui em cima. Gente, é super fácil fazer e eu vou fazer no meu canal. Espero que vocês gostem, né? O próximo é esse copinho aqui, gente, ó. Que eu recebi em agosto, tá? Ele é bem fofinho, ó. Aí eu levo até pra esse copo no meio de água. Sabe, pra ficar pedindo toda hora pro professor, né? Também, essa escova aqui, ó. É, que eu ganhei hoje. Então, ela é rosa. Ó, dá pra ver. É rosa, muito linda, eu amei. Também tem essa moeba que eu já fiz no meu revivo da moeba. Olha, é a mamãe boa rosa. Gente, eu amo rosa. Também, essa eu tô. Essa é a luva preta. Por causa que aqui na minha cidade já tá fazendo frio. Vou pra escola de manhã cedo e já tá aquele friozão. Então, tem que usar as luvas. Olha que linda essa luva. Eu amei. Preta, a cor que eu gosto. O próximo é essa blusa aqui. De frio pra chão, que eu amei. Ó. Olha que meu pai me deu. Eu amei, eu amei. Ai, minhas pães me deram. E eu amei também, gente. Minha irmã que escolheu a blusa, gente. Rosa, da cor que eu gosto ainda. É, tem essa calça aqui, gente. Também, também é do meu pai. Olha que linda. Azul bebê, gente. Ela tem essas bolinhas brancas. Ó. Aqui, ela é muito bonita, ó. Aqui ela tem esse detalhe atrás. Olha, dá pra vocês, é muito lindo, né? Eu também amei. E o último é essa calça jeans. Também, ela é só jeans, não é de cor. Mas ela é muito linda também, ó. Olha, atrás ela tá meio bonita. E, gente, eu amei todos esses meus recebidos. E se você também gostou, já sabe, né? Dê um curtir, se inscreva aqui no canal. Beijinho doce. Continue deixando perguntinhas e se inscrevendo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Beijo.